Na pandemia, pessoal, boom, rede social. Já tinha antes, né? Mas com a gente confinado, aumentou muito mais. Na sua opinião, Fefito, o que é esse tal cancelamento que todo mundo fala? O cancelamento, em tese, é crítica, mas crítica não é necessariamente cancelamento. Cancelamento, para muita gente, é moda, é status, na medida em que tem muita gente que aspira ao cancelamento porque isso vai te conferir algum tipo de notoriedade. Eu vi uma definição muito boa numa revista cult sobre cancelamento, que é o cancelamento não implica em perda de seguidores, mas ele, a não ser que isso vire um efeito manada de tal ponto que perder seguidores ou parar de seguir, vire uma moda nesse sentido. Mas eu mesmo, quando fui cancelado, não perdi. Também não ganhei. Eu ia te perguntar se você já tinha sido cancelado. É, mas o que eu quero dizer é que, o que a Nacuti fala é que perder seguidores não é uma coisa, mas acumular insultos é parte do cancelamento, porque todo cancelado é muito insultado. Ao mesmo tempo, a gente não vê as pessoas pesando direito o que é um cancelamento e o que não é, porque qualquer pessoa passível de crítica no mundo, portanto, qualquer indivíduo nesse mundo é passível de crítica, mas aí nem todo mundo acha que a crítica é legítima e transforma a crítica em cancelamento. Acho que a gente precisa distinguir o que é crítica. É dizer, até o Minha, acho que não curti muito isso, segue a vida, segue o bairro. E crítica construtiva. Exato. Que aí você pega como aprendizado pra você. Exato, e mesmo não gostar de algo, é tipo, pôs de lado, tô repensando, mas tudo virou um cancelamento. Cancelamento, pra mim, é basicamente... Não... É riscar do caderninho, eu como boa ariana faço muito isso. Risco do caderninho, não quero mais me envolver, mas é mais do que riscar o caderninho. É não trazer mais pra sua vida coisas que te influenciem de maneira negativa. Dito isso, quando a gente risca do caderninho, a gente transforma o cancelamento em uma massa, em um movimento acrítico, porque a gente critica da nossa parte, mas a gente não permite que a pessoa cancelada se defenda, melhore e etc. Porque a gente cancela, mas não se preocupa como ficou cancelado daqui a uns meses. Porque a minha vida, quando eu descancelar a Thelma, tá ótima, eu vou seguir. A vida da Carol, quando eu cancelar a Vera, tá ótima, vai seguir. E vice-versa. Mas o cancelado vai ficar com isso por muito tempo. Eu até hoje, nas redes sociais, você perguntou se eu fui cancelado, tenho um pouco de estresse por causa disso. E eu acho que eu fui cancelado pela minha existência como bicha, afeminada, nordestina, com convicções políticas muito específicas. E não tô falando de candidatos X ou Y, tô falando de acreditar em equanimidade de direitos. Homens, mulheres, negros, brancos, asiáticos, LGBTs no geral, todo mundo tem que ter os mesmos direitos. E eu, ao falar isso numa rádio de direita, como era a Jovem Pan, eu fui muito cancelado. Mas esse cancelamento me abalou por um tempo, até eu perceber que era de um nicho ao qual eu não pertencia. Eu tava falando para um vácuo. Mas você acha que você saiu mais forte desse cancelamento que você passou? Saí, mas também saí mais caluniado, saí mais traumatizado, fui xingado na rua. Vou dizer um episódio engraçado, posso dizer? Eu tava num restaurante com o meu boy, e aí chegou um cara e falou assim, Perfi, tu posso fazer uma foto com você? E não é normalmente o tipo de gente que pede foto comigo, dizendo tipo, ah, saí do armário pra sua causa, ou aceitei meu neto pra sua causa e tal. Porque eu faço programa mais votado pro público feminino, então a gente já sabe mais ou menos qual é esse recorte. Era um cara meio assim, meio Faria Limer. E eu, beleza, vamos, mas já sabendo que não ia dar bem. O cara chegou e falou assim, fez a foto, e ele falou, Ai, ótimo, vou mandar pra minha esposa, ela te odeia. Ela te acha um super esquerdopata. Ele pediu uma foto pra poder jogar o hate, olha só. Pois é, e aí eu olhei pra ele, eu olhei pra mesa dele, que era só de caras, claramente ele tava se exibindo pra mesa dele. Eu falei, eu não sou esquerdopata não, eu tento ser sensato. Manda sua mulher melhorar, prazer, sentei e fiquei assim, comendo. Aí deu uns 5 minutos pro meu namorado e falou, tá pensando o que aconteceu, né? Eu tô esperando a ficha cair um pouco. Tô digerindo. Tô digerindo, porque não tava acostumado a isso. Mas o cancelamento, de certa maneira, traz um estresse pós-traumático muito grande, ainda que venha de pessoas que você acha que não vale a pena. Tchau. 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 Tchau.